Um grande abraço nação corintiana, hoje uma matéria muito especial. Fiquei sabendo nos bastidores que os pais do Nenê Bonilha vieram de São João da Boa Vista aqui pra São Paulo pra passar o feriadão com o filhão aí. Afinal de contas, o Nenê Bonilha não foi relacionado pra partida contra o Ceará, tá aqui na casa dele, a gente já chegou no prédio e vamos subir lá pra invadir a casa dele hoje. E ó, eu vou te falar, tem uma surpresinha, isso daqui vocês vão ficar sabendo daqui a pouco. Vamos subir lá, invadir a casa do Nenê e bater um papinho com os pais dele também. Bom, só sei que apartamento 31, vamos tocar e vamos ver o que vai dar. Espero que o Nenê esteja aqui e que dê tudo certo, né? Afinal de contas, o cheiro tá bom. Olha quem tá aí! Não é que ele tá mesmo, Nenê? Eu vou invadir, eu vou invadir. É mesmo? O cheiro eu tava sentindo lá de fora, hein? É mesmo? Nossa, cara! Ah, meu Deus do céu! Olha a hora que a gente chegou aqui. Chegou por hora. Rapaz, o Nenê é fazendo a comida. Vamos aproveitar essa boquinha clara. Mas e como é que foi quando ele falou que ia contra São Paulo? Isso bem que ele já jogava no Paulista de Indiá. É, já estava. Mas como é que foi? Mãe, eu fui contratado pelo Corinthians. Como é que foi a reação? É, eu escondi no começo. É, eu não fui. Eu falei, porque senão ela fica empolgada e ela falava pra cidade inteira, né? É, porque é uma cidade pequena, você entendeu? Então, é... A gente é muito conhecido, tem muita amizade, então logo o povo já fica sabendo. E quando ele chegou, falou que estava muito bom, a gente já fez uma festa. Aos que todo mundo já quer fazer carregaça, os caras já queriam estourar o rojão. Tá certo. Agora eu quero saber o seguinte, meu. O cheiro tá bom, a conversa tá muito boa. Mas eu não vou perder essa boquinha. Eu quero aproveitar pra começar a comida. Vamos lá. Vamos colocar essa mesa, por favor, porque esse cheiro tá bom demais. Já estão terminando aqui, já vamos, ó. Bom, vamos esperar aqui fora agora, deixa o casal vinte aqui preparando essa comida. Eu vou vir com o nenê aqui pra sala. Nenê, eu já tomei posse da sua casa aqui, meu. Vamos vir pra cá, deixa o pessoal comendo. Enquanto isso, eu quero saber o seguinte, hein? Você é um cara muito requisitado pelas mulheres. Eu vou falar que você é bonito, porque senão depois eu vou ficar falando que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu fiquei sabendo que você, mesmo sem jogar tanto, é um dos caras que mais recebe carta. Mas é assediado pela mulherada. Eu quero invadir seu quarto. Não sei se arrumou. Calma, galera. Eu nem sabia. Entra aí, entra aí. Vamos saber. Ah, tem que ser arrumadinho, meu. Tá tudo em ordem aqui. A mãe em casa, né? Não tem como não ser. Que beleza. Só a mãe dele chegar, viu, gente? Porque vem aqui uma semana antes da mãe dele chegar pra você ver as horas. Tá tudo bagunçando. Essa é a tal caixinha famosa, então? Ah, aqui estão os presentes, as cartinhas que eu ganho das fãs. Ganho esse ursinho. Que beleza, hein? Eu quero ver tudo, meu amigo. Vou revirar tudo aqui. Olha só o que o cara recebe de cara. Vamos ver o que tá escrito aqui. Com todo carinho para uma pessoa mais que especial. Nenê Bonilha Bailari. Tem namorada, Nenê? Não, não tem não. Não tem não essa risadinha. Não, mano. Tem ou deixou lá em São João da Vó Vista? Não, não tem não. Não tem mesmo. Então procura. Olha, não fala uma coisa dessa aqui assim, meu amigo. Amanhã no CT, ninguém segura esse menino. Não é namorado. Não é namorado. Quantas vezes a gente não viajou junto, você foi cortado. E mesmo assim, receber esse assédio todo, cara. Como é que você se sente? Pô, eu fico feliz demais, cara. Só de estar no Coríntia é feliz. Ainda mais tendo conhecimento das pessoas de fora que me acompanham, que tá comigo dia a dia. E ainda poder receber cartas, presente. Pra mim, eu fico muito feliz. Posso um dia, quero poder retribuir todo esse carinho que o pessoal tem por mim. Eu só tenho a agradecer mesmo. Show de bola, né? Eu fiquei sabendo também, você mora junto com o Aldinho, né? O Aldinho mora aqui. O Aldinho não tá aqui hoje. Foi viajar com a delegação. O Corinthians joga. Joga inclusive hoje contra o Ceará. O pessoal já tá lá. O Nenê, infelizmente, não foi relacionado pra essa partida. Ele mora aqui, né? Vocês dois vieram do Paulo de Indiaí. O Nenê veio antes. O Aldinho foi contratado um pouquinho depois. E mora junto mesmo. Mora. Eu não vou. Com todo respeito ao Aldinho, eu não vou invadir o seu quarto, Aldinho. Porque o Nenê já tinha me falado que você é um cara meio desorganizado. Então eu não vou entrar no seu quarto, mas eu vou revelar uma coisa aqui. Eu ia falar isso. Ele não tem cama pra dormir, cara. Brincadeira. Relaxado, mas... O Aldinho não tem cama pra dormir. Eu já entrei no quarto dele, mas eu não vou fazer vocês passarem por isso. Ele não tem cama, cara. É um colchão largado no chão, uma baita de uma zona naquele quarto dele. Eu faço questão de não mostrar isso pra vocês, porque senão agora é hora de almoço e vocês vão perder a fome. O Nenê, vamos pra lá. Vamos comer esse rango. Vamos comer. O cheiro tá bom, né? O cheiro tá bom. Vamos, galera. E essa comida, que esse cheiro já tá me deixando com muita fome, cara. Vamos ver se já tá pronto. E aí, mãe? Pronto? Olha lá, meus amigos. Arroz, uma batatinha. Nossa, nossa, sim. Olha aí. Isso deve ser comida de matéria. Eu quero fazer uma matéria dessa por dia, meu. É isso aí, Nação Corintiana. Todo mundo devidamente alimentado. Eu, Nenê Bonilha, Dona Silvia, eu sou o Ricardo. Claro que os cinegrafistas também não perderam a oportunidade. É agora que entra a surpresa. A matéria terminaria aqui. Mas esse cidadão aqui, toda vez que eu encontro ele no CT, ele torna minha paciência falando que ele é o cara no videogame. Não, porque eu sei jogar, jogo de futebol, ninguém ganha de mim, não sei o quê. Então a gente fez um desafio. Topa, Nenê, o desafio? Bora, bora. Então vou desafiar o Nenê numa partida de videogame agora, vamos jogar um futebol. Se ele perder, vai ter que dançar. Mas, ó, quem tá jogando em casa é você, então, né? Não, negativo. Já veio equipado, né? Tem problema, não. Tô pronto. O videogame é meu, a casa é dele. Vamos jogar e se perder, vai ter que dançar. Dá uma olhada. Já tá tudo pronto, vai apitar o árbitro. Meu amigo, daqui pra frente é isso. Sem ele perder, vai ter que dançar e a mulherada que vai gostar. Bom jogo. Bom jogo pra você também, boa sorte, você vai precisar muito dela. Apita o árbitro e começa o jogo. Aí, azedou. É dele! Lied Show! Ah, não. Com direito a dancinha, não, mano. Pra que demais? É dele! Gol contra! Foi gol contra! O cara tá tão nervoso que faz gol contra. Mas é assim mesmo, ó. E aí, ó. Tá, 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 tá. Acho que eu vou jogar de óculos, né? Pra ver se... Brincadeira. Parece que é assim, não. 2 a 0, 2 a 0. 2 a 0. É o óculos, é o óculos que tá dando sorte. 2 a 0. E fora os bailes aqui, meu irmão. Mais o que foi? Vai jogar assim hoje, né, Dê? Ah, aí... É gol! Ó, Chicão, ó, Chicão. Olha, minha zaga. Olha, minha zaga. Dá tempo ainda, dá tempo ainda. Olha, trabalha a bola. Deixa... Ó, Titi, fala muito. Deixa o Titi, deixa o time dele correr atrás. Ó, o contra-ataque na... Ah, não! Não! Ei, juizão! Aí não, pô! Ó, não! Ah! Acabou! Campeão! Acabou! Ó, parabéns! Só que dessa vez não deu pro nosso amigo Daniel. Foi melhor que ele. Mas as coisas são assim mesmo. 2 a 1 pra ele. Espera um pouquinho, que agora vem a dança. Bom, galera, eu perdi. Mas eu não podia deixar as meninas sem isso, então... Mulheres, ele vai dançar, mas como eu perdi, eu vou ter que dançar junto. É a música que ele mais gosta, eu não tenho opção. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego... Que beleza, é isso aí, o legal da Dançô. E ó, termina por aqui, né, né? Parceiro demais. Isso aí, a gente finaliza essa matéria aqui, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, até a próxima e vai Corinthians! Valeu, tamo junto!